Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um vídeo com 5 dicas pra você que quer ter um delivery de doces em casa e pra você que também já tem o seu delivery aí, eu tenho certeza que essas dicas vão ser muito úteis, tá bom? E olha, a quinta dica é uma dica muito bacana que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no delivery de vocês. Então, bora conferir! E a primeira coisa que vocês precisam saber, gente, é que doce vende menos que salgado. Isso é um fato, tá bom? Por quê? Porque o doce, ele não é uma necessidade, né? Como o salgado, que no almoço, na janta, você precisa comer. O doce é, assim, é um desejo, é uma vontade. Então, pra você vender muito doce, você precisa fazer o quê? Gerar desejo no seu cliente. E como que você vai gerar esse desejo no seu cliente, gente? É através das fotos, dos vídeos, né? Das suas divulgações aí nas redes sociais. Então, é muito importante que, além de você ter um doce gostoso e bonito, essas fotos, esses vídeos também transmitam isso. Então, gente, separa um tempinho aí, faz o doce lá bem bonito, vai na luz natural aí, que a luz natural é a melhor luz que tem, acha um espacinho bem bonitinho, né? E tire fotos lindas, faça vídeos lindos que gerem desejo no seu cliente, que ele olhe aquilo e não resista e queira pedir o seu doce. Se preocupem com isso, tá? Eu mesma passo muito tempo aqui fazendo as minhas fotos, principalmente a gente que tem um delivery em casa, que você não tem uma loja com aquela vitrine linda, né? Pra encher os olhos do cliente. Então, você precisa caprichar muito, muito, muito nas suas fotos e nos seus vídeos, tá bom? A segunda dica, gente, é montem um cardápio enxuto, tá bom? É muito comum quando a gente começa a gente ficar super em dúvida do que vender e querer colocar lá várias coisas, mas não façam isso, tá bom? Primeiro porque a chance de você perder seus produtos, né? Eles passarem ainda a validade é muito grande. Segundo porque você também vai ficar perdido aí com tanta coisa pra montar, né? Toca o pedido, você fica desesperado. Então, façam um cardápio enxuto. Eu aconselho vocês a escolherem aí de três a quatro itens pra começar, tá bom? Escolham produtos que tenham preços, assim, variados. Escolhe um produto mais baratinho, um produto com preço médio, um produto com um precinho mais alto, porque isso dá opções pro seu cliente e também ajuda aí no seu ticket médio, porque se você põe, é só produto barato, você faz, faz, faz entrega e quando você vai vendo o fim do dia, você não faturou quase nada e se você põe só um produto mais caro, talvez isso assuste um pouco seus clientes, né? Eles falam, nossa, essa loja só tem coisa cara, eu não vou nem olhar o cardápio, né? Eu vou sair daqui. Então, a segunda dica é essa, cardápio enxuto. Escolham aí de três a quatro produtos bacanas, que vocês sabem que agrada a maioria das pessoas, tá bom? E façam esse mix de preço aí, que vocês vão ver que é sucesso. A terceira dica é sobre divulgação, pessoal, que é uma parte muito, muito importante aí do seu delivery, porque às vezes a gente fica muito focado na produção, de fazer a melhor receita, o melhor produto, esquece um pouco da divulgação e sem a divulgação você não vai vender. Então, sim, gente, é importante que vocês se preocupem com isso, tá? Estejam em todas as redes sociais, vejam aí quais são as redes sociais que mais usadas na sua cidade, né? Ou mais compatível aí com o público que você quer atender. E divulguem bastante, tá bom? Usa lá aquelas fotos que eu falei pra vocês, os vídeos que geram desejo. E tentem ser constante, né? Tá publicando todo dia, porque aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? É isso mesmo. Então, vamos ser vistos aí, vamos ser lembrados. Quanto mais você publicar, mais você vai estar na cabeça das pessoas. E mesmo que passe um tempinho aí, você fique conhecido, as vendas já estejam bombando. Não abandone essa parte da divulgação, gente, porque grandes empresas, vocês podem ver aí, Coca-Cola, McDonald's e tantas outras, elas sempre estão divulgando, apesar de elas serem gigantes, né? Então, essa parte aí da divulgação do marketing é extremamente importante. Então, não se esqueçam disso e tentem manter uma constância bacana aí na divulgação de vocês, tá bom? E a quarta dica é a constância. Pode parecer uma dica boba, mas não é, tá bom? E a constância que eu falo, além da parte da divulgação, que eu acabei de falar, né? Você tem que ser constante aí no seu marketing. É, gente, no quê? Nos dias e horários que você vai abrir. Isso é muito importante. Defina os seus dias e os seus horários e honre isso. Se você vai abrir sua sexta, sábado e domingo, das 18 às 11, por exemplo, você honre isso toda sexta, sábado e domingo, você vai abrir nesses horários. Porque, gente, pode parecer coisa boba, mas não é. Às vezes o cliente lembrou de você, quer pedir um docinho, aí ele vai lá no seu horário de atendimento e você tá fechado. Porque a gente trabalha em casa, então, às vezes a gente pensa, Ah, eu posso fechar aqui rapidinho, gente. Mas não façam isso, é muito chato. O cliente que for até lá e não encontrar você aberto no horário que você se propôs a abrir, ele vai ficar muito chateado e provavelmente não vai mais comprar com você. E eu, gente, aprendi isso na prática. Lá no comecinho eu tinha o meu horário de atendimento, mas eu dava uma fechadinha aqui, outra ali. Porque eu trabalho de casa mesmo, né? Mas não é assim, porque daí eu começava a receber mensagem dos clientes, né? Pelo WhatsApp. E não é legal, com certeza, perder vários clientes aí nesse comecinho. Então, não façam isso. Mesmo que for só uma renda extra o seu delivery, cumpra o que você se propôs aí. E também, gente, que você tá no aberto lá certinho, no horário e dias, o pessoal vai estar sempre te vendo, né? Então, isso é legal, porque também é uma divulgação. E a quinta dica, gente, e muito importante, como eu falei lá no começo, parece bobo, mas não é, gente. É precificação. Quando eu comecei, eu já tenho seis anos, na verdade, né? Que eu mexo com doces, mas era só por encomenda. E faz uns sete meses agora que eu comecei com o delivery. E eu mesmo, tendo toda essa experiência, fiquei o quê? Com preguiça de precificar corretamente, né? E assim, fiz meio a olho. Ah, eu acho que é mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. E quando eu vi, eu tava vendendo muito, mas cadê meu lucro? Eu tava só trocando dinheiro, né? O que entrava, eu repunho os ingredientes. E só isso. Daí que eu fui ver certinho, fazer a precificação. Ver quanto, exatamente, quanto custa cada produto que eu vendia. E foi aí que dentro de mais ou menos um mês, eu comecei a ver um resultado bacana. Então, gente, não tenha preguiça. Para lá, tira um tempinho pra você precificar o seu produto, tá bom? Tem muitas formas aí de precificar. Não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Mas, é... Pra vocês tirarem esse tempo e saber exatamente quanto que custa cada produto que vocês querem vender, tá bom? Porque depois que você começa a vender pelo preço errado, pra você colocar o preço certo é difícil, gente. Tem que ser devagar. Muitas vezes você vai ter que trocar todo o seu público pra conseguir vender no preço certo. Então, você começar errado, com certeza vai te custar muito mais caro do que você parar esse tempo aí pra ver certinho seus custos. E vou dar uma dica bônus aqui pra vocês, tá bom? Que é você observar o seu negócio, gente. Toda semana, olhe, veja o que que tá mais saindo, qual produto que tá mais saindo, o que os clientes estão pedindo. Veja também que produto que você consegue ter uma margem maior. Porque tem produto que é maravilhoso, mas você tem uma margem muito baixa e acaba que não compensa. E assim, gente, qualquer negócio, ele tá sempre em constante evolução, tá sempre mudando. E você tem que tá observando aí pra atender essa demanda. Porque vendas, gente, é muito teste. Às vezes tem um produto que ele vende horrores, depois ele para. Às vezes tem um produto que você acha que vai bombar de vendas, mas não vende. Então, vendas é muito teste. Então, você precisa desse olhar aí, dessa observação sobre o seu negócio. Então, é isso, gente. Essas foram as cinco, cinco não, né? Seis dicas que eu trouxe aí pra vocês. São dicas, assim, que às vezes parecem óbvias e bobas, mas não são, tá bom? Eu tenho aplicado aqui no meu delivery e tem dado bastante certo. Então, eu espero que te ajude de alguma forma. Se vocês aplicarem algumas aí, conta aqui nos comentários, tá bom? Se deu certo, o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. Deixa o seu like. E é isso. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. E essa banana aí? Cliente, exatamente isso. E salgado, eu falo que engloba tudo aí, né? Coxinha. Não era nem isso que eu tinha em mente. Muito assim, com... Alguma forma, tá bom? Ah, tá bom de noite.